E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Mega Zero Gamer, um canal focado em gameplays, como vocês já sabem. Então galera, hoje a gente vai voltar aí com a sexta, acho que é sexta, sexta parte de Dragon Ball Advanced, deve estar perto do fim já. Espero que vocês estejam gostando aí da série, se estiverem gostando, não se esqueçam, deixa o like aí, galera que acompanha o canal aí, ajuda bastante, dá essa força aí pra nós, beleza? Se você não for inscrito aí no canal, gostar do jogo, estiver passando por aí, assiste aí o vídeo, se você curtir, beleza? Se você gostar do vídeo, se inscreve aí, dá essa força pra nós, certo? Ativa o sininho também, que é importante pra vocês receberem as notificações dos vídeos e das lives, beleza? E é isso galera, bora aqui pro Dragon Ball, eu acho que tá perto do fim, enfim. Bora brincar aqui e fechar aí mais uma série no canal, beleza? Se não for a última parte, vai ter só mais uma, acredito eu. Mas é isso, bora pro vídeo. Tanto galera, começando aqui o vídeo. No último a gente passou aqui, né? A Red Ribbon Army Base. E esse aqui a gente começa aqui, ó, com Babas Palace. Bora lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Seguindo as instruções do Mestre Kami, Goku está em Babas Place com os outros. Procurando a última Dragon Ball. E ó quem é aí, a Baba, ó. A bruxinha lá que revive o pessoal, que ajuda a reviver, né? Você é muito jovem. Você que é a Baba. Um nome estranho. Joia, o Goku sempre dando aquela tirada, né? Beleza. Ó, quer dinheiro, né? Tá, vou ter que enfrentar o oponente que ela selecionar. Beleza. Entendi. O Goku não gosta nada de lutar, né? Deixa eu montar o Spike aí. Olha ele aí, ó. Ih, rapaz. E aí, cara? Fica no chão. Rolé. Boa. Você defendeu. O que mandou você defender? Ah, ó. Eu estava piscando ainda. Ah, acertou agora. Ah. Vai não, cara. Acertei. Enchei, hein. Olha, o que mandou eu ficar voando? Vai de voar, cara. Toma. Vai continuar voando. Tá dando certo? Beleza. Tá tranquilo. A gente tá com mais vida do que ele. É só manter a brincadeira assim que vai dar tudo certo. Tomar um pouquinho e já era. Só mais uma. Ah, morreu não, né? Pronto. Agora foi. O Spike levou uma surra. Vai. Próximo. Leia logo aí o nosso futuro, vai. Ah, vai mandar mais um oponente ainda. E aí, rapaz, isso aí não é o avô do Goku? Será que ela trouxe ele de volta a vida para enfrentar o Goku? Pelo visto, sim, né? Pelo visto, sim, né? Aqui é estilo luta parada. Começamos bem. É, é, mais ou menos, eu errei o combo lá de cima, né? Agora apanhei. É, apanhei mesmo. Eita, nós apanhei de novo. A briga tá boa. Levando um corinho para o som Gohan. Para quem não sabe, o avô do Goku se chama Gohan. Boa. Me recuperi no... No Kamehameha. Boa, ganhei a disputa. O que não soltou, hein, o Goku? Beleza. Tamo bem, tamo vendo? Ih, mano, o cara assuniu e apareceu atrás. Ladrão. Boa. Já tá boa, hein? Acertou. Não acertou, enchei, mas não acertou. Tá pouquinho, conta pouquinho. Agora ele pulou atrás. Agora ele foi esperto. Me viu bem no Kamehameha. Agora ele que vai soltar. Não deixou nem eu levantar. Tamo, Goku. Boa, Goku. Ah. Deu um combo por cima do meu Kamehameha. Mas mais um golpe ele vai, hein? Boa. Que eu. Me gira, hein? É isso aí. Você venceu. Ele ficou forte. É ele mesmo, tá vendo? É o avô do Goku. Gohan. Ela reviveu ele pra lutar. Agora ela vai ver o futuro, onde tá a sétima esfera do Dragon. Tá num carro a 200 quilômetros daqui. É isso aí. Vamos nessa. Gohan agora foi liberado pra lutar no... No Mano a Mano lá. Olha o carro aí, ó. City Street. Bora lá. De nua e voadora. É, mais ou menos, né? Só apareceu no começo. Ei, me dê a espera, dragão. Olha quem é, hein? O Pilaf, né? O nome desse cara aí. Dentro de você. Beleza. Vamos lutar. E se ganhar, ele dá a esfera, não tá? Tá, tá, tá. Peraí, desrobou. Não é nada ladrão esses caras, né? Agora vamos combinar... Pra se tornar um só. Eita, não é. Opa. Pode se esperar também, né? Que ia ter míssil embaixo. Mais um robô com míssil... E teleguiado. Assim fica difícil pra nós, né? Pô. Pode vir a bem. Nossa. Tomei bem... Bem certinho essa. Tá ruim aqui, hein? Tá ruim. É. Pelão esse robôzão aí, hein? Uá. Tá cheio da vida, né? Ah, me acertou aí, não. Mentira. Boa. Aí sim. Ah, me tinha carregado tudo. Bom. Eu peguei uma mãe aqui, hein? Ah, esses bôs me não acertaram mesmo? Boa. Tô indo bem. Tá funcionando. Vou ficar aqui. Pelo menos. Bom. Mais um ou dois ele vai. Mais um. Boa. Destruímos o robôzão triplo. Duas fases mais rapidinhas agora, né? Mais curtinhas. O Goku derrotou ele e se reuniu mais uma vez as sete esferas. E ele tinha prometido que ele ia reviver o pai do índiozinho, né? Ó, é. O Goku cumpriu a promessa e foi pro outro torneio de artes marciais. É isso aí. É isso aí. Ih, rapaz. Eu falei que tava acabando, mas eu tô vendo um monte de interrogação ali. Eu acho que tá acabando ainda não, hein? Mas vamos lá. Torneio de artes marciais mais uma vez. Três anos passaram. E chegou o dia do torneio de artes marciais mais uma vez, né? Os mais fortes estão para lutar aí com o Goku. O Mestre Kami tá aí de novo. Kuririn. Abuma. E o Goku chegou. Se eu não me engano, nesse torneio aqui aparece o Tenshinhan, não é? Goku vs. Kaus. Acho que é o Kaus aquele nome ali. É o próprio. Tá bom, Kaus. Vamos lá. Ó o narrador do torneio aí. Todo mundo gostava dele. Vamos lá. Primeira luta contra o Kaus. Acima do Kaus. Começando bem. Boa. Aí sim. Bom começo. Ô Kaus, o Gohan deu mais trabalho que você até agora. Ih, tá fugindo, mano. Eita. Por que não saiu? Meu poder estava carregado. Olha, jogo. Quando sai, ele pula. Boa. Agora eu levei. O Kaus cobrava. Quase que ele erra lá, hein? Não vou deixar de você jogar mais de inimigo, não. Vai fora. Ah, boa. Acertou em cheio. Preso no campo do cachigo. Vai sair. Ela saiu. Eu ia falar que não ia sair, mas saiu. Mais uma sequência. Boa. Aí sim. Morreu lá em cima. Ok, ô. Vamos ver quem vem agora. É isso aí, Goku. Venceu. Ah, Kuririn. É, eu vou te enfrentar mais uma vez, infeliz. Vamos lá. Os dois são da Escola Tartaruga. Primeiro nome, né? Escola Tartaruga. Kuririn. Kuririn começou o pulador. Começou apanhando também. Ah, ai. Quem mandou você não defender? Kuririn tá apanhando, hein, Kuririn. Ah, agora ele foi o do Kamehameha. Também só pula, né? É, deu ruim pra você, Kuririn. Tá mais fácil que o Carlos, hein? Boa. Ah, mas só pula. Não sabe fazer outra coisa, não. Não sabe fazer outra coisa. Boa. Perfete. Perfete. Bem tranquilo, né? Ai, direito. E agora? Aqui é o próximo. Meu Goku, tiro barato, ó. Ó, tem X-RAM. Ó, vai ser uma luta fácil? Tá bom, então. Cara, tá tudo mentido, ó. Só o logo vai ser fácil. Ó, mas por que ele tem mais isso aqui, ó? Ele só apanhando. Hum, não adiantou nada isso aí que se fez, de sumir a aparecer. Levou o caminho errado do mesmo jeito. Agora já tá equilibrado, já alcançou a vida dele. Boa. Agora sim. Agora ele aceitou com esse ataque aí, de sumir a aparecer. Olé. Ó, fala com isso aí, tomei de novo. Ih, liberado. Ih, eu tô apanhando, mas tá ficando ruim o negócio. Boa. Aí, aceitou. Aí, aí. Ah, conheceu. Boa. Ah, f... Tá ruim, tá ruim o negócio. Olha só, meu. Vamos jogar aí. Ah, ir atrás dele agora, ele tem como, né? Olha só isso, cara, subiu lá em cima. Tá bom, então, velho. Perdemos, né? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá. Boa. Já vai fazer pressão, deixa ele respirar. Tá dando certo. Só em cima dele. Muito bom. Vamos mudar, perdeu o ritmo não, em cima dele. Boa. Agora não teve jeito, né? Agora ele conseguiu sair um pouquinho da pressão. Tomei. Ah, bota aí, né? Boa. oi 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 agora foi e agora vencemos Isso aí Goku ganhou Goku é o novo campeão Aê Tô aí É, aqui é a parte que o curirin morre, não é? É, é a parte que o curirin morre mesmo Eita, coisa ficou feia agora, hein? Liberou o Tenshinhan E é isso, galera Não, isso ainda não É, aqui é a parte que o curirin morre